E aí galerinha Forzeira, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Simbora para mais um vídeo, galera, trazer aqui a programação completa do maior São João do Mundo de Capina Grande. Não esqueça que o link vai ficar aqui na descrição, galera. Hoje, véspera de São João, vou deixar aqui a programação para hoje, galera. Com as atrações, atrações principais também e horários para vocês aí ficarem ligados. E você que não vai curtir a festa do maior São João do Mundo, você pode curtir em casa, galera, pela live transmitida ao vivo no canal dasuamusica.com. E claro, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado para você acessar a live, galera, que será transmitida no canal da sua música. Então é isso, galera. Uma ótima festa para todos vocês, um ótimo Sanjolão a todos. Deixe o like aqui no nosso vídeo e até a próxima programação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.